Todo marombado, é latino. Venga! Patino, você já era bonito com bigode, sem bigode. Você ficou uma loucura de bonito, não é verdade? Ficou um trecho. Deu uma reciclagem, né? Espera aí, vocês, por favor, que as louças se manifestem, eu entendo. Agora, os viadinhos tem que ficar mais relaxes. Você viu o que esse papai diz? Dá seu telefone. Tá bom. Ô, latino. Você pode ficar gordo, gordo, gordo. Não gordo em nada. Tira esse paletó, tira o paletó. Vamos ver. André, você pode tirar, tá com frio, não. Então, pronto. Olha, só pode com uma camiseta bonita, mas tem que mostrar. É verdade. E aqui tem uma tatuagem de Jesus Cristo. Do outro lado, nada. É só um ozinho pra... Só um ozinho pra... Um charmezinho. E tem um L ali. De latino. É de latino. Ganho de presente de um deputado. Ganho de presente de um deputado? É. Estadual ou federal? Estadual. Albano Reis. O deputado Albano Reis. É, o deputado em dois meses. Maravilha. Você não, você nasceu aonde? Eu sou carioca. Carioca. Legítimo. Legítimo, eu tenho no Rio de Janeiro. Tá com que idade agora? Acabei de completar 25 anos. Um garoto, né? Você tá lançando CD, tá lançando disco? Tô lançando disco novo. Mais um disco de lação. Já tá na praça? Sai hoje. Sai hoje? Não, não. Sai hoje nas lojas. Hoje nas lojas? Sai hoje nas lojas. Você não está fechado, não dá pra pegar. Ah, tá aqui. Ah, pega aí. Tá aqui. Eu nem sabia também. Tá vendo? Tá aqui, latino. Aqui você ainda tá de bigode. É, aí eu tava com bigode. E com a barbichinha de comanchô, olha só. Uau! Deixa eu ver aqui. Eu sempre gosto de mostrar todo. Então eu mostro assim também. Latiron. Produzido pelo Malboro, do qual você, da outra vez que eu tive aqui, disse que tinha fumado ele. Ele tá ali, ó, sentado. Cadê o Malboro? Já fumei muito você, agora... Tudo bem? A parceria de vocês já há quanto tempo vem? Desde o começo? Bom, é importante até as pessoas de casa saber. O Malboro foi a pessoa que lançou o latino, que descobriu o latino no mercado. Indicou pra Sony. E graças a Deus a gente tá aí nessa parceria. Qual o latino? Outro latino? Você tá falando de outro? Ah, você falou na terceira pessoa, porque assim, qual é o outro? No caso, minha pessoa, né? Porque o latino virou, de repente, um personagem, né? Quando você fala o latino, que pra você tem duas pessoas. É, o latino é no palco. Vida particular e o latino. É, aqui é o Roberto. Aqui é o Roberto. Pois é, Roberto de quê? Souza Rocha. Bem brasileiro, né? Roberto Souza Rocha. Bem brasileiro, bem carioca. E como é, quem foi que deu o nome latino, Roberto? Bom, antes era MC latino, né? Eu cantava rap, dançava, fazia danças de ruas, né? Quando eu morava nos Estados Unidos, eu fazia muita coisa de break, de street dance. Então, era latin, latin boy e tal. Aí eu, quando eu vim pro Brasil, Adriano DJ e MC Guto, na época, eles acharam que em vez de MC latino, latino tinha mais a minha característica. Aí ficou a latina, que eu vou pegando. O Malboro, na época, quando eu fui trabalhar com ele, eu cantava em inglês. Ele que fez a minha cabeça para, de repente, eu cantar em português, que daria certo. E graças a ele, o latino está aí até hoje. Graças a esse público maravilhoso que acompanha a gente. Ô, latino, dá uma palhinha do que você cantava quando estava nos Estados Unidos. Canta, tipo, por exemplo. Canta um trechinho. Deixa eu ver aqui. Tinha uma música que eu cantava, é... Girl, you came in my life with no reason to make me cry. And I alone, I don't know what to do. And I, 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 I don't know what to do. E você dançava também? Dançava. Aliás, eu só dançava, né, Ju? Eu participava de grupos de dança. Essa era a minha vida, né? E, de repente, eu comecei a descobrir que eu dava jeito para compor, para dançar. E, de repente, as pessoas que estavam ao meu redor achavam que eu podia cantar, que daria certo. E acabou pegando. Graças a Deus. Você foi viajar com... Como é que foi? Como é que foi a sua ida para os Estados Unidos? Por que é que você foi parar nos Estados Unidos? Graças a minha querida mãe, né, que deve estar assistindo para o programa aí. Ela casou com um americano, né? Eles foram morar lá. Isso há 14 anos atrás. Meu padrasto era supervisor da Kodak, em Rochester, onde é que tem a fábrica da Kodak. E eu fiquei mais ou menos uns 4 anos afastado dela. E eu estava brigado com meu pai. Eu queria trabalhar, eu queria ter minha vida. E ela perguntou se eu não queria ir para os Estados Unidos. E aí eu decidi ir. Vambora. Fui para trabalhar, né, Ju? Não fui para... E ficou quanto tempo lá? Fiquei quase 6 anos. E trabalhando? Eu fazia música e cantava nas noites. E ao mesmo tempo eu trabalhava num restaurante chamado Pan de Rosa, que é um restaurante italiano. E você fazia o quê? Eu trabalhava num buffet, fazia... Cozinhava, sabe, brasileiro faz de tudo, né? Brasileiro... Você fazia? Eu ganhava 3... Eu faço um... Ganhava quanto por mês? 3 dólares e 50 por hora. Na época só era o mínimo da época, né? Hoje até aumentou, acho que agora é 4 e 25, mas na época era 3 e 50. E você chegou a ter green card, tudo ou não? Redstone, Alien, tudo. Que você era sua mãe casada com ela? Não, a gente conseguiu, né? A gente ficou um bom tempo lá, meu padrasto americano. E dança? Que tipo de dança você fazia? Eu fazia street dance, eu fazia... Música negra em geral, né? Você não podia dançar um pouquinho pra gente? Para. Dança um pouquinho pra gente. Sabe que tipo de som você quer? Ah, bota a música de fundo. Qual a uma coisa? Que tipo de... Punk, punk. Um funk, um funk. Vai, Osmar, um funkzinho, qual é? Ainda tá o bocado, hein? Mais puxado ou tá bom? Tá, vamo lá. Não perdeu, não perdeu mesmo o balanço, né? É, agora a gente tá invadindo aí com o no funk, né? Você viu uma característica que eu acho fantástica que é o seguinte. Você faz uma simpatia muito grande pras pessoas. Obrigado. Não, verdade. Faça das tuas as minhas palavras. O quê? Obrigado. Não, porque realmente você tá sempre bem com as pessoas, você atende ao assédio dos fãs, que às vezes, no seu caso, é até um assédio histérico, certas vezes, né? É, a gente tenta agradar todo mundo, né? Já te rasgaram muito em cena? Já te rasgaram roupas? Já. Por isso que você já usa a camiseta sem manga agora, porque já levaram. Não, não. É porque eu acho que a camiseta, ela te deixa mais à vontade, né? Se elas rasgarem, de repente rasgam uma camisa só, não rasgam paletóia, blazer, aquela coisa toda, né? Mas que rasgam mesmo, né? Rasgam, rasgam, mas é normal, né? Já faz parte. Você no show joga alguma coisa pras moças? Joga beijinho. Só. Coeta? Você nunca jogou coeta? Não, elas que jogam as calcinhas, as sutiãs, as vezes, né? As vezes rola. Você tem a coleção? Não. Você não guarda? As vezes, né, Jô? Quando, sei lá, não. Você podia abrir uma boutique só com isso? Calcinhas do latino, claro. Sutiãs do show do latino. Nem tanto, hein? Nem tanto. É, as vezes a gente joga flores, né? Joga beijinho. As vezes eu tô tomando uma água, elas querem água, eu dou água pra elas. É legal. Na boquinha? As vezes a gente sai no palco dando, tá bom? É legal as carinhas. É legal. Como é que você tá de vida afetiva, de vida amorosa? Tá namorando? Como é que é? Eu acabei de vir de um relacionamento, né? De três anos, né? Eu tô seis meses que eu tô separado. E eu tenho uma filhinha de dois anos. Diana. Tinha. Diana. Diana. E tô aí, eu tô me dedicando a esse trabalho, tô correndo atrás, né? Em comum acordo com a companhia, a gente deu aí uma virada nos shows, no visual, de uma reciclagem, né? Tá, mas tá legal. Tá legal. Os bailarinos agora. Acho que melhorou muito. Aquela, de repente, a companhia me deixou mais à vontade pra fazer esse disco, né? E isso, eu fui muito feliz nesse disco, eles trouxeram o Malboro pra produzir também, quer dizer, quer dizer, foi muito legal essa parceria nossa junto à companhia. Acho que o próximo vai ser com o Hollywood, né? O Malboro eu tô... E tá, tá, vai lançar um CD também com o Ministro, eles me disseram, não sei se... E é legal porque a gente tá tendo um resultado muito positivo, agora em junho a gente vai fazer quatro shows nos Estados Unidos, quer dizer, de repente eu vim de lá e agora eu tô voltando pra lá, é super legal isso. E eu achei que o visual ficou melhor. Você não acha, Malboro? Ficou bem melhor, ficou bem melhor. Aquele bigode tava partido, né? É, aquele bigode tava meio devagar. É, Malboro, o sobrenome qual é? É, com filtro? Não. Quantas vezes já fizeram essa piada com você? É com filtro ou sem filtro? É porque Malboro é por causa da terra de Malboro, né? Porque, é, essa coisa do funk lá no Rio de Janeiro é muito forte. O New Funk agora tá dominando. Porque é a terra de Malboro? Ah, é a terra de Malboro, né? Dizem que aqueles cowboys é tudo viado, eu não sei se é verdade. Maldade. É maldade. Ô, latino, shows, você tem quatro shows agora nos Estados Unidos, você tá fazendo uma média de quantos shows por mês? Olha, agora a gente tá se dedicando a trabalho de televisão, de rádios, né? A gente tá viajando pelo interior aí de São Paulo, inclusive quero mandar aí um abraço a todo o interior de São Paulo, nós vivemos em 18 cidades de São Paulo, do interior de São Paulo, visitamos quase todas as rádios, mais de 100 rádios. 18 cidades? É, mais, foram muitas cidades que eu nunca nem tinha ouvido falar, quer dizer, muito legal isso também, foi uma novidade e agora a gente tá viajando pro Nordeste, vamos fazer o interior do Nordeste e tá sendo muito legal essa visita do artista nas rádios, é muito importante, entendeu? Porque é calor humano, essa energia que a gente consegue transmitir. Você falou que saiu de um relacionamento de três anos. Foi casado. Foi casado. Americana, sua mulher era americana. Não, não, ela, logo que eu vim dos Estados Unidos eu conheci ela e logo me apaixonei e tem três meses que eu tô separada. Mas você tá, você tá triste ou tá legal? Tô bem, tô bem, sabe? Fazer um titi aqui. Como é que foi? A coisa acabou? Foi você, foi ela, como é que foi? Ah, uma vez. Você gostaria de voltar? Acho que foi mais incompatibilidade de gênero mesmo. Eu acho que não, sabe? Eu acho que artista, eu acho que ele tem uma vida muito corrida, muito complicada, entendeu? A gente trabalha, viaja, faz um lugar, vai pra outro, faz um lugar. Quer dizer, qual é a mulher que aguenta isso, né? Tem que ser uma mulher muito cabeça, né? A minha. Agora foi uma grande pessoa, foi uma grande pessoa, me ajudou muito, né? Eu acho que no começo eu não tinha nem dinheiro pra pegar um ônibus e ela me ajudava, dava um trocadinho, né? É mesmo, eu vou lembrar dessa história. Ela trabalhava, como é o nome, pode dizer o nome dela? Isabel. Isabel trabalhava? Ela sempre foi batalhadora. Onde que é que ela trabalha, Isabel? Ela agora tá se formando em advocacia, né? É, advocacia. E ela te ajudou, então, muito. É, na época, por isso que eu acho... Eu tô sentindo você com uma certa saudade. Não, não é isso. Essa nostalgia. Não, eu tenho um tempo que a gente já tá separado. Ela tá já até... Fez meses. Tá com um namorado novo, é, quer dizer... Aí já aconteceu. Não, não. Nada a ver. O João. O João. Não, mas a gente continua amigo, a gente tem um imã, né? Que não dá pra separar, que é uma filha. Claro. Filha, sempre um. Inclusive, ontem de ontem, foi que é domingo, teve o aniversário da Diana. A gente tava junto, eu estive com ela. Ele disse que tá tudo tranquilo, ela tá com saúde. Que vale a pena que tá com saúde, né? Claro. Você se lembra que nós temos aqui um rapaz que é o nosso latino aqui? Só que ele agora, ele tá de cavanhar aqui e bigode. Tem que tirar. Latino, você tem que dar um troço dele. Você tem que raspar esse bigode. Esse bigode. E esse cavanhar aqui. Não é? É, eu lembro que da outra vez que eu estive aqui, ele até dançou e tudo. Não quer dançar mais não? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vem. 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 Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem. Vamos lá. Vem. Com a caiava. Com a caiava. Com a caiava. Quando você não tá aí, ele faz até estritício. Latino, prazer estar contigo. Na canja do Jô, hoje, Latino vai cantar a vitrine, né? É isso aí, é a música de trabalho, inclusive eu tenho aqui vários CD que é da gravadora do Mauvoro, que é o Nufank, né, que tem vários artistas. Maravilha. Maravilha. Que é pra você dar uma olhada no que tá acontecendo no Rio de Janeiro, que tá aí arrebentando o Brasil inteiro. Presente pra você. Tá bom, e vocês prestem atenção na canja, na... Atenção, prestem atenção na letra do vitrine, que é realmente ótimo. É uma vitrine. É uma vitrine pro Brasil inteiro, né? Exatamente. Obrigado pelo carinho. Obrigado pra vocês aí. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. E... Temos aqui uma piada enviada por Eugênio e Plácido de Fortaleza. Derico... Pro Derico, tem uma pergunta pro Derico. Sim, senhor. Dezenove vacas estavam passando em fila indiana quando a sexta vaca, de trás pra diante, olhou pras que estavam atrás dela. Quantas vacas ela contou? De trás pra diante. Ela sabe contar? Não, claro que não. Não, claro que não. Nem boi. Uma vaca ri, né? A vaca ri. É mesmo? Então ela sabe contar. Cala a boca. É uma piada. Se ela sabe rir, ela sabe contar piada. Quem tá pra contar piada é o touro. E ela ri. E ela ri. Entendeu? E agora, para o meu próximo número, eu gostaria de voltar para o Clássico. Cala! Com o que qualquer estado de Hollywood. Da grassroots, na água SOB, olhar pra você, primordial do céu. E vontade, na soya, de sentir o prazer, de lomar teu pé. Tem o cuidado. Andranipa. junto de out butts. É, não é, não é, não é, não é. Ele tinha no Havaí, sem uma onda, Imagina que os seus cabelos quando dançam, E os seus olhos faz de mim um brudinho, Maior do que qualquer star de Hollywood. E dá água na boca olhar pra você que pra mim veio o céu E vontade é uma louca de sentir uma vez e roubar o teu medo Tomou teu charme de mim Não resisti só a fim Mexeu no meu coração Tomando a sua paixão Oh, oh oh Oh, oh oh Oh, oh oh Pra você meus olhos se rebeem Seu corpo e teu coração é uma vitrine Não quer dizer que tem medo de dar o toque Você já me é muito mais do que um só Precisa água na boca olhar pra você E pra mim veio o céu Vou só de uma louca de sentir o prazer E não para o seu céu Jogou teu charme em mim Não resiste toque Me sentou meu coração Vou me agostar da caixão Oh, oh, oh Oh, yeah Oh, oh Oh, oh, oh Jogou teu charme em mim Não resiste toque Me sentou meu coração Tomei a gostosa paixão Tomei a gostosa paixão Tomei a mãozinha comigo assim, ó Quero ver essa galera comigo lá Tomei a gostosa paixão Quando você já me fica Não desistindo a vida Mesmo no meu coração O negócio da paixão Oh, amor Oh, amor Oh, amor Pra você, meus olhos, meu bem Seu corpo e seu coração É uma vitrine Não deixa viver Preciso dar um toque Você já me fica